Conversa com o meu povo Do pior para o melhor A igreja celebra a festa da transfiguração no início do mês tradicionalmente dedicada em nosso país às vocações E vocação quer dizer chamado trato pessoal de Deus com cada homem e cada mulher Possibilitando-lhe contribuir de forma original com a realização de seu plano de amor que quer envolver a todos Para nós não existe cristão sem vocação sem um chamado especial de Deus Responder ao seu chamado é deixar-se transfigurar e contribuir para um mundo melhor O Papa Francisco começou a exortação apostólica Evangelii Gaudium com palavras de fogo A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria O grande risco do mundo atual com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo é uma tristeza individualista que brota do coração comodista e mesquinho da busca desordenada de prazeres superficiais da consciência isolada Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses deixa de haver espaço para os outros Já não entram os pobres Já não se ouve a voz de Deus Já não se goza da doce alegria do seu amor Nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem Este é um risco certo e permanente que correm também as pessoas que creem Continua o Papa Muitos caem nesse risco Transformando-se em pessoas ressentidas Queixosas Sem vida Esta não é a escolha de uma vida digna e plena Este não é o desígnio que Deus tem para nós Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado Até aqui palavras do Papa Francisco Os discípulos de Jesus de ontem e de sempre Receberam de seu Senhor a tarefa de levar a boa notícia a todos Não nos é possível o acomodamento Pois precisamos chegar aos confins da terra E estes limites tantas vezes estão bem próximos de nós Evangelizar significa proporcionar a todos No anúncio do nome de Jesus Cristo O reconhecimento da própria dignidade E a realização dos anseios de felicidade E a perfeita alegria Mesmo sabendo que a plenitude Só se encontrará no céu No face a face do amor eterno Com a Santíssima Trindade Diante da falta de esperança E a escuridão de uma verdadeira noite da cultura Que muitas vezes abate o ânimo da humanidade Com a crise de valores referenciais Para os passos a serem dados A igreja nos faz a proposta de caminhar no seguimento de Cristo O único que acende efetivamente As luzes necessárias para o nosso tempo Nós buscamos ansiosos Um roteiro consistente Que permita às pessoas Dar passos mais seguros Acompanhemos a proposta de Jesus Acreditar no bem que está no coração das pessoas E na potencialidade que nelas foi plantada pelo próprio Deus Aqui começamos Foi assim que Jesus conduziu os seus discípulos No caminho de formação Sem levar em conta o quanto eles eram limitados Pedro, Tiago e João Ao subirem com Jesus ao monte Carregavam consigo suas inseguranças e limites Jesus sabia da existência de uma semente de bem No coração de seus três amigos Assim como conhecia suas fraquezas Dentro do coração daqueles homens E no coração de todas as pessoas Existe o melhor de tudo Que foi plantado pelo próprio Deus Ele não criou ninguém para a infelicidade Jesus conduziu os seus discípulos A um alto monte onde se transfigurou Apontar para o alto do monte Para a frente e para cima Essa é a direção a ser seguida Sem nivelar a existência pelo rodapé O Evangelho de São Lucas Ao narrar este mesmo fato da transfiguração Acrescenta que subiram ao monte para rezar É verdade Quem olha para a frente e para o alto Percebe que há outros elementos E uma outra vontade A vontade de Deus Inserindo-se no rumo da história Deus não nos abandona Mas está sempre presente Conduzindo os acontecimentos Sem violar nem violentar nossa liberdade Só Ele é capaz de agir assim Rezar significa abrir espaço Para a intervenção de Deus Os erros existem O pecado ronda em torno de nós De forma devoradora e destrutiva Nossa tarefa é identificar o que existe de negativo Dar a nossa contribuição para aperfeiçoar As pessoas, as estruturas e a sociedade Propor soluções concretas para os problemas Sem acomodamento nem denuncismo destruidor Cujo fruto é somente o mal O mal estar corrente Que está presente em nossos dias Como se a raiva e a revolta Conseguissem resolver os impasses E é o que assistimos todos os dias Outra coisa Os três amigos de Jesus contaram Com testemunhas de alto valor Moisés, Elias, a lei e os profetas A nuvem luminosa do Espírito Que os envolveu e a voz do Pai Em nossa aventura cotidiana Além da voz de Deus É frequente contar com a ajuda de pessoas Que convivem conosco A apurar o que as outras pessoas fazem Como elas respondem aos problemas Ouvir o testemunho de gente envolvida Nas situações da igreja e da sociedade Não desprezar o caminho feito por muitos Que já apanharam muito Para enfrentar dificuldades semelhantes às nossas Valorizar o fato de que temos na igreja Uma miria de testemunhas Especialmente os santos e santas Que lutaram e se dedicaram Cada um no seu tempo e no seu contexto de vida Para ajudar o mundo a ser melhor Por falar em testemunha Basta recordar o próprio Pedro Na sua segunda carta Esta voz Nós a ouvimos vinda do céu Quando estávamos com ele na montanha santa E assim se tornou ainda mais forte E mais firme para nós A palavra da profecia Que fazeis bem em ter diante dos olhos Como uma lâmpada que brilha em lugar escuro Até clarear o dia E levantar-se a estrela da manhã Em vossos corações Após a magnífica experiência do tabor Os três discípulos voltaram com Jesus para a planície Planície do dia a dia surrado Marcado pelo contato com todos os problemas da vida Ainda por cima Tinha que ficar calados até a ressurreição de Jesus Querido irmão, querida irmã Na maior parte das vezes em nossa vida Trata-se de acender as luzes em silêncio Iluminando a vida das pessoas com o exemplo Outras vezes Cabe-nos o serviço da consolação Feito de escuta De palavras encorajadoras Para mostrar o bem existente no interior das pessoas Vale ainda O esforço para recolher os fragmentos do bem Existente num mundo de tanta maldade Tudo isso Venha ser vivido com o sereno otimismo da fé Com o qual nos firmamos na terra Mas com um olhar voltado para a eternidade Aquela que em Cristo já está presente em nossa vida Querido irmão, querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã É bom nós estarmos juntos de novo Como sempre, meu agradecimento ao Padre André Telles Que me substitui quando acontece de eu ter que fazer viagens Durante dez dias eu estive na Itália Num encontro promovido pelo Movimento dos Foculares para Bispos É o tempo em que cada ano eu faço também o meu retiro pessoal Nós estamos 62 bispos de várias partes do mundo Rezamos muito, estivemos juntos Compartilhamos nossa experiência Eu gosto de dizer que ninguém pode viver de herança Você precisa se alimentar também espiritualmente É por isso que cada ano nesse período Entre final de julho e princípio de agosto Eu participo deste encontro, deste retiro de Bispos Que é promovido pelo Movimento dos Foculares Ao qual desde muito tempo eu estou ligado Muito obrigado Padre André, Deus e Pai Pela sua presença, testemunho, competência, capacidade E as perguntas que as pessoas nos enviaram Jamerson, que é do IDH e Instituto de Desenvolvimento Humano Integral Ele mandou uma pergunta Gostaria que o Dom Alberto explicasse para todos os católicos A centralidade de Jesus Porque ainda continua a discussão da adoração de Nossa Senhora Quando na realidade a gente católica Se dirige a Nossa Senhora como nossa medianeira Nós precisamos aprender continuamente a distinguir as coisas Discernimento Existe o culto chamado latreútico, latria Que é culto de adoração Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo Quando nós estamos diante de Jesus Eucarístico Nós adoramos, é adorar mesmo Porque corpo, sangue, alma e divindade Nosso Senhor Jesus Cristo A Deus que é Pai, a Deus que é Filho, a Deus que é Espírito Santo Prestamos culto de adoração Existe um outro culto Que não é o culto de latria Chamado dulia Quer dizer, é o culto de homenagem, de reconhecimento De valorização O culto chamado de hiperdulia É aquele que é prestado a Nossa Senhora Justamente pela missão original Importantíssima que a Virgem Maria Teve e tem no plano da salvação Então, na lista das pessoas que serviram e servem a Deus Nossa Senhora, é claro, sempre passa na frente Nossa Senhora sempre remete as pessoas a Jesus Pensemos, por exemplo, nos santuários marianos Todos os santuários marianos são lugares de busca de penitência De conversão, de pregação da palavra de Deus De oração, de eucaristia, de sacramento da penitência Todos os lugares remetem a Nosso Senhor Jesus Cristo Maria nunca deixa as pessoas ficarem paradas nela Mas eu posso pedir a ajuda de Nossa Senhora Porque no credo eu digo, creio na comunhão dos santos Eu posso rezar por você, você pode rezar por mim Alguém que já partiu para junto de Deus pode rezar também por nós E é claro, Nossa Senhora pela missão que Ele é própria Pela missão que ela recebeu dentro da história da salvação É a primeira com a qual nós contamos Pergunta agora é de Madalena Mendes Da palaca São Raimundo Nonato Eu gostaria de lhe perguntar Como São Raimundo Nonato Eles não usam os carismas Da renovação Com o dom de línguas Uma missa mais animada Eu procuro frequentar as outras que já tem esse carisma Eu tenho essa dificuldade de entender Como nós faríamos Ou de que forma poderia mudar Ou isso não interfere dentro da nossa igreja Dona Madalena O Conselho Vaticano II ensina Que o Espírito Santo suscita na igreja É uma série de carismas Desde os extraordinários Como por exemplo o carisma da cura Até os mais simples do cotidiano A igreja é feita de uma exuberância de carismas Aquela pessoa que serve silenciosamente na igreja Ela tem um carisma Ela tem um dom que lhe foi dado por nosso Senhor O exercício dos dons carismáticos Pode acontecer e deve acontecer na igreja Só que eles não se destinam a dizer assim Agora vamos fazer a missa ficar mais animada Não Os carismas são exercidos Quando eles são identificados E cabe na igreja local ao bispo Identificar os carismas Reconhecê-los e valorizá-los Então nós temos os carismas dos diversos movimentos Não só a renovação carismática Temos os carismas que acompanham o exercício pastoral Tudo isso vem a ser valorizado, reconhecido E as paróquias tem uma coisa muito interessante A maior parte das paróquias tem os grupos de oração Da renovação carismática católica Que são espaços adequados para a pessoa Exercitar esses carismas Na medida em que ela recebe efetivamente tais carismas E que nosso senhor conduz o seu exercício A serviço do coração da igreja Pergunta agora é de Dona Maria do Rosário Zão Alberto, qual a importância do Rosário na vida do católico? Dona Maria das Graças Nesses dias eu me recordei de um autor holandês Chamado Eduardo Schielebeck Que escreveu um livro chamado Maria Mãe da Redenção A certa altura deste livro ele escreve que o Rosário é a Bíblia dos pobres E São João Paulo II disse que rezar o Rosário é meditar os mistérios da nossa salvação Com o coração e com o olhar de Nossa Senhora Os grandes mistérios da nossa salvação estão nos mistérios do Rosário Quando nós contemplamos e rezamos a Ave Maria E depois dizemos Glória ao Pai e daí por diante Nós estamos meditando os mistérios da nossa salvação O Rosário é bíblico O Rosário é de oração pessoal É de oração comunitária O Rosário é formador de consciência O Rosário forma a piedade das pessoas Pergunta agora de Simeone de Alencar Quais santos que vão ser beatificados aqui na Arquidiocese de Belém? Dona Simeone Nós não temos uma previsão de dizer tal santo ou qual santo Existe um processo do Frei Daniel de Samarate Que trabalhou aqui Que é Capuchinho Já é considerado servo de Deus Está faltando agora um milagre para sua beatificação E queremos que isso aconteça logo E pedimos a Deus que conceda esse milagre Nós temos uma senhora de Mundo Igreja Que a comissão histórica ainda não apresentou O relatório a respeito da sua história Para oficialmente nós iniciarmos esse processo Que normalmente costuma ser bastante longo Nós temos na Diocese de Abaitetuba O processo de beatificação de Dom Ângelo Que está em andamento Então são coisas que acontecem na nossa região Nós temos uma religiosa Na Prelasia do Xingu E também em Manaus Cujo processo está em andamento Então nós não temos Um santo ou um beato aqui da Arquidiocese Com um processo em andamento ágil Nós estamos esperando Que nosso Senhor mostre os passos a serem dados Dona Ana Emília Que faz uma pergunta sobre o ano Mariano Gostaria de saber de Dom Alberto Que estamos no ano Mariano Quais são assim As programações das paróquias Dedicadas a este ano Mariano Dona Ana A senhora deve se lembrar Que o ano Mariano foi aberto Na época do sírio do ano passado E todas as paróquias Estão realizando as chamadas Semanas Marianas E as várias regiões episcopais Também estão realizando Iniciativas semelhantes Tivemos a peregrinação Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida Por todas as regiões pastorais A imagem de Nossa Senhora Aparecida Que foi dada à Arquidiocese Fica na paróquia Nossa Senhora Aparecida da Pedreira E está percorrendo pouco a pouco as paróquias Em todas as missas Na Arquidiocese Durante o ano Mariano Nós temos sempre um canto Dedicado a Nossa Senhora No final da missa No mês de setembro Nós teremos um simpósio mariano Que vai ser no centro de cultura Com a participação de todo o clero De leigos e leigas Um simpósio internacional Sobre Nossa Senhora Que será de grande importância Na terceira semana Do mês de setembro E é claro O nosso grande evento Do ano Mariano Como sempre acontece Para a nossa devoção de paraenses É o sírio de Nazaré Ana Rita Lopes E a minha pergunta Eu tenho um movimento Que nós nos reunimos São mães que oram pelos filhos Eu queria saber a posição De Dom Alberto O que ele acha E por que é importante Esse apoio dele Para nós E é isso que eu pergunto Para eles O que ele acha Sobre esse movimento Eu conheço Desde que começou Esse movimento Mães que oram pelos filhos Tive a alegria De acompanhar E de valorizar As suas fundadoras Que são lá de vitória No Espírito Santo No início desse trabalho Graças a Deus Está espalhado Por todas as partes Há poucos dias Dom Ineu Eu celebro a Santa Missa Com esse movimento Mães que oram pelos filhos E ele ficou muito impressionado Com a presença das pessoas A participação E é claro Tudo que ajuda No crescimento Da vida da igreja E que apoia as famílias Tem também O nosso apoio de bispos Parabéns A esse movimento Mães que oram pelos filhos A outra pergunta É de Exalmir Lopes Eu gostaria de saber Se o segundo ladrão Ao lado de Jesus Se ele foi perdoado Pela misericórdia de Deus Espero que sim Nós não temos Nenhuma condição De saber isso Agora o último momento Das pessoas É sempre um mistério Um mistério Impressionante Nós temos que respeitar Esse mistério Então não temos elementos Para responder A essa pergunta Apenas rezar Que como A palavra de Deus ensina Deus quer que todos Todos se salvem E cheguem ao conhecimento Da verdade Caríssimo irmão Caríssima irmã Meu abraço As comunidades Que eu visito Neste final de semana Eu tenho a alegria De celebrar a Santa Missa Na paróquia do Santíssimo Sacramento Amanhã Amanhã bem cedinho A organização dos padres Por causa do dia do padre Que foi comemorado Na última sexta-feira Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A hustle Aes A A A A B Legenda Adriana Zanotto